Esse é o segredo da criação do treinamento. Você pode ter, por exemplo, 500 tipos de treino. Mas se você não souber encaixar na semana, que é o que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na terça, o que você vai fazer na quarta, quinta, sexta, até o jogo. Se você não tiver esse entendimento, você vai para o norte, você vai errar o caminho. E esse é o trabalho da mentoria, sabe, Amaro? Esse é o trabalho do mentor. O meu trabalho é direcionar, é mostrar o caminho para você. Porque quem vai executar é você. Correto? Eu vou simplesmente traçar uma meta para você. Agora, quem vai executar é você. E eu tenho certeza absoluta, o nível do teu trabalho vai fazer isso, vai crescer. Como está acontecendo com todos os lugares que eu tenho.